Filhos, Target Race e hoje não é dúvidas de oficina, hoje nós vamos tirar uma dúvida na oficina de quanto eu gastei para deixar as X10 no luxo puro e eu trouxe aqui o Padrelha para inclusive ajudar com os valores, algumas observações pertinentes que nosso mestre aqui pode nos enaltecer bastante, então Padrelha mais uma vez obrigado, eu que agradeço, sempre, você quer se representar? Não há necessidade, nada, eu quero começar o vídeo fazendo um pequeno parênteses grande que é o seguinte, porque assim, teve um comentário, mas é de um filho que me acompanha até alguns vídeos aí e tal, e ele falou, pô, mas a loja, que situação, não sei o que lá, e eu quero inclusive relatar isso, falar que a King Star, lá de Dayatuba, onde eu comprei a loja, No primeiro momento que eu falei com eles, inclusive, e quando eu alertei da situação, eles se prontificaram a me ajudar com os custos das peças, só que eu fui além e o Padre além do além, né? Porque, pô, ele já me conhece, pra gente é um conteúdo luxo pra caraca, né? Eu gosto, você vive disso, então a gente quis mostrar o que é uma revisão e o que você deve fazer se você tem a pretensão de ficar um bom tempo com a moto, Se você é um cara que acaba explorando um pouco mais o equipamento, se você gosta mesmo de andar mais pegado, vale a pena você revisar a moto inteira. Então, o que aconteceu que foi até que eu falei com o Padrelio, porque ele falou assim, pô, você não viu os retentor? Porque isso já dava até pra ter evitado de imediato, né? Só que assim, filhos, eu vim pesquisando a moto, como eu falei há quatro vídeos atrás, quatro vídeos aí, por essa você não esperava, esse é o título. E, cara, eu vi um monte de ideias. E quando eu olhei essa, o santo bateu. Então, eu cheguei e eu já gostei da moto. E o atendimento foi sensacional, a Cláudia, deixar um abraço lá pro Eduardo, pra todo mundo. Foi um atendimento, cara... Nota mil. Nota mil, assim, eu fiquei em casa, em casa, quero até depois ir lá, tomar um café do boteio, mesa de sinuca. É sensacional, sério. Vou te levar, Padrelio, vou te levar lá. Então, o ambiente foi incrível, o trato foi sensacional e mesmo nas mensagens, eu não me apresentei como Durval. Então, assim, foi muito legal mesmo, muito transparente o negócio. E eu não andei na moto. Então, o que eu fiz? Eu peguei, carreguei e tiramos aqui da saveira. Na hora que, pum, 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 começou a dar aquela babadinha na... Começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei, putz, né, meu? E tá bom. Bom, aí chegamos aqui, falei, Padrelio, dá uma olhada. Que daí foi aquele vídeo que eu dei aquele corte lá com a cara do Padrelio aqui, assim, ó. O que ele fez comigo, na verdade, é a mesma coisa que ele faz com qualquer um que vem aí, que me faz pra olhar, né? É uma hora, né, não sai pra moto, você fala, puta, tudo aquilo que eu achei que eu sabia, não sei mais nada, né? Putz, lixo. Eu sou um merda pra achar moto, né? E aí, bom, enfim. Aí veio todo o vídeo de averiguar a viatura, né? E aí, Padrelio, eu queria saber de você. Você acha, o que você achou a moto pelo tempo, quilometra... Ixi, Maria! O que você achou? Tava? Não. Como, na sua opinião? Então, o ano da moto é 15, 2015. Sim, o modelo é 15, mas o ano é 14, 15. É. Ela entra como 15, é. Vamos colocar 15. Aham. Ela tem a idade dela. Sim. Você podia ter comprado ela com mil quilômetros, mas ela tem idade, tem poucos quilômetros rodados, porém, não deixa de ser uma moto 2015. Então, retentores são borracha, ressecam. Normal, por idade. Tá? Aquilo que a gente achou no freio, até o Jovaninho, tá aí, que foi ele que achou. Foi lá o bagulhinho branco, lembra? É, eu. Aquilo é água. É a umidade que o fluido atrai. Tá? E cria aquele gel branco. No caso, era uma pedra, né? Não era nem gel. É, ele cristaliza, né? E acaba corroendo o alumínio da pinça. Então, lá na pinça de freio, tem borrachas que, além de sofrerem com a oxidação da pinça, devido à umidade que está no fluido, também tem a idade. Resseca aquele guardapózinho que fica mais externo do pistão da pinça de freio. Aquelas mastigadas que você me mostrou, né? Exato. É, porque cada pistãozinho lá na pinça de freio tem dois anéis de vedação. O primeiro para reter óleo, que fica mais para o lado interno, e o segundo, que fica mais para fora, é para não deixar a sujeira atacar aquele outro anel interno. Então, os dois têm que estar ok para o óleo não vazar e a sujeira não entrar. Boa. Tá? Isso, mesmo que ela tivesse mil quilômetros, ia acontecer. Porque a idade causa isso. Tá? Então, às vezes, o dono da moto não fez por mal. Nossa, minha moto é zerada, tem baixa quilometragem, eu não preciso me preocupar com nada. E precisa. Que a gente chama de revisão anual. Vem até no manual do proprietário. Você faz a revisão. Tanto quilômetros ou tanto tempo? Com mil quilômetros ou seis meses. Com dez mil quilômetros ou um ano. O que ocorrer primeiro. Cada moto tem, né? Tem moto que é com doze, que é com quinze, oito. Mas tem tal quilometragem ou tanto de tempo. Aí você tem que parar e revisar. Só que o pessoal, às vezes, desinformado, não leu o manual. E fala, não, tô olhando pra minha moto, ela tá aqui zerada. Não percebe que o retentor tá dando uma vazadinha. Não percebe uma folga de rolamento. Porque isso é mais um profissional que verifica, não é o proprietário da moto. Entendi. Então, se ele não procura um serviço especializado, ele, às vezes, nem percebe as falhas da moto. Ele acha que a moto tá intacta. E teve uma outra coisa. Não deu tempo nem da moto esquentar lá. A moto chegou. Eu já vi o anúncio. Bati o olho que eu já tava procurando. Falei, meu, eu quero ver essa moto. Segura aí. Se eu tiver que fazer um sinal. Pela foto. E eu falo, né? Pô, não vai pela foto. E eu fui pela foto. É emoção. Foi o que eu não aumentava mais procurar 10. Falei, chega, velho. É essa aí mesmo, tal. Então, eu falei, meu, eu quero. Vou, vamos fazer, tá, não sei o quê. Falei, ó, não vou andar. E eles depois me conheciam, claro. Já sabia da sua existência também. E eu falei, eu falei, ó, vou levar pro padre. Tudo bem. Fica tranquilo. Tá em casa. Pode, o que você precisar. Tamo aí. Então, foi muito transparente tudo, sabe? Então, apesar das coisas que foi vindo. Parecia um Kinder Ovo? Parecia. O Giovanni não parava, né? Ele queria ficar achando... Então, eu falei, eu tinha uma hora que falei, Giovanni. Acho que tá bom aqui. Eu queria ressaltar um detalhe. Um detalhe, até voltando ao assunto anterior. Vai. A questão da cristalização do fluido de freio. Eu só achei, porque a gente foi colocar aeroquipe, né? Sim, sim. Se não, não veria. Ia trocar o fluido de freio, zerou. E acabou, né? É que já aproveitamos pra fazer uma limpeza também. Então, assim, eu fui além das coisas. Por isso que eu até cheguei pra Cláudio. Pra Cláudio. Eu falei, ó, meu. Eu tenho uma parceria lá com a Tagit. Então, fica tranquilo em relação a isso, isso e isso. Né? Aqui, pô. É meu. Daqui pra cá é meu. Daqui pra cá vamos tentar chegar no meu tempo. Então, foi uma coisa muito transparente. É isso que eu queria que vocês soubessem. Tá despressurizando a linha de ar. Chegamos na parte do, e aí? Quanto se gastou? Porque teve os upgrades também. Então, vamos repassar aqui de cabeça. Primeira coisa que eu fiz, e eu perguntei lá. Acho que ele já tinha mandado uns 2.000 km. Eu troquei óleo e filtro. Tá? Então, o filtro eu usei um Hiflo, que é o nosso parceiro. Mutec, né? Mutec Imports, eles trazem os filtros. Se você quiser usar, tem aqui na Target, né? Então, Mutec, mas através do padelo aqui na Target, você vai conseguir usar o seu filtro. Ele já usa aí faz tempo, então, luxo total. Usei o filtro. O óleo, a gente colocou o Repsol, que eu tô gostando bastante. O 1040. Se o Repsol quiser. Se o Repsol quiser. Se o Repsol quiser, inclusive, abraço o pessoal da Repsol. Se quiser, mandar aí, pode mandar. Abraço, pessoal da Repsol. Grande abraço aqui. Início, gastamos... 125 reais o litro de óleo. Repsol Racing, 100% sintético. Eu vou colocando aqui. 100 reais o filtro de óleo. Maravilha. Já vou começar essa tabelinha aqui. Bom, outro ponto. A limpeza do filtro... O filtro de... O filtro BMC lavável. O filtro BMC lavável. Você viu como tava, né? Limpinho. A mão tava respirando super bem. A mão tava assim, ó. Ô! Tava... Não entrava nada, né? Então... Tavam fazendo um velório de mariposa lá dentro. Então, assim... Limpamos, tal, não sei o quê. Eu não passei nada com o filtro, justamente por eu ser lavável. Então, foi a lubrificação aqui. Uma limpeza no... Se a moto vem aqui só pra fazer uma limpeza de filtro, sai 200 reais. 200 reais. A gente desmonta, lava, lubrifica o filtro, que tem um óleo especial pra lubrificar, e monta de volta. Perfeito. Isso custa 200 reais. Tá. Então, 200 reais. Teve que trocar as quatro velas. Por causa da idade. E eu mostrei no vídeo que não tinha nem mais o... A vela, a gente não troca por idade, é por quilometragem mesmo. Tá. Geralmente se troca a cada 20 mil quilômetros. Estava com 25. Então, perfeito, trocou por quilometragem. O valor de cada vela. Porque a vela não se degrada com o tempo. Entendi. É bem raro acontecer. Então, a gente verifica o tamanho do eletrodo central e o formato do eletrodo terra. Então, se há desgaste nos eletrodos, se troca. A sua, a gente verificou. Que não tinha nem mais a vela, não tinha nem mais o eletrodo, não tinha nem mais ninguém. Desgaste, né? Estava com uma abertura bem grande entre os eletrodos. Que é normal, né? Vai consumindo com... A faísca consome o metal, né? E a gente trocou, colocou quatro velas novas. As velas custam em torno de 80, 90 reais cada. Tá. Vão quatro. Perfeito. A mão de obra para soltar a vela? Para trocar as velas? Se a moto vem aqui só para trocar a vela, aí sai 350 reais de mão de obra, sem as velas. Não, porque eu vi. Porque você tem que tirar o tanque, as capas laterais do tanque, tirar a caixa de ar, para depois tirar as bobinas e acessar as velas. E se o cara faz o combinado, limpado de limpar a caixa de ar com vela? Aí sai 400 reais para fazer a limpeza de filtro com troca de vela, acrescenta 50 reais. Então eu vou fazer 400 reais o filtro e as velas? Isso. Beleza, eu estou fazendo isso só para ter uma média para poder montar. Do que foi feito na sua. É, para montar legal. Bom, instalação do kickshifter. Kickshifter, o pessoal da Xtremei, muito obrigado. O produto é excelente, não tenho o que falar. Como eu falei, foi um ano e meio usando em diversas condições e nunca deu problema. E aí, assim, colocamos na moto e uma instalação no kickshifter. Se ela vem só para instalar o kickshifter, 600 reais. E no combinado? Precisamos uma cebola e maionese. Então, se ela vem fazer uma revisão, vamos supor que a sua moto, limpeza de filtro, corpo de injeção, velas, suspensão dianteira, fluido de freio, aí uma mão de obra para fazer tudo isso. O rolamento, a roda, os pneus. Aí fica 1.400 reais. Então vamos arredondar, então tudo que eu fiz, quanto eu vou gostar de mão de obra? 1.400 reais. É, trocar a caixa de direção, o fluido de suspensão, trocar o rolamento da coroa, os pneus. Você colocou as pinças também? Pinças. É, trocar fluido de freio. Tá. Aí de mão de obra, sai 1.400, aí gasta a parte. Você já ajudou, então tá. O filtro. Vamos fazer 1.400 a parte e tal. Eu fiquei atrapalhando, eu gosto. É bom, porque uma vez que a gente passa do horário, né, Padre? Porque isso vale a pena também, os serviços, eles são sempre feitos depois das 6. 3, quer dizer, nesse caso foi acho que até meia-noite. Foram o que? Meia? 3 dias, 3 dias. 3 dias. Meia-noite e meia. 3 dias, 3 dias. 3 dias de brincadeira, né? Acho que foi. É, foi bem legal. Foi quarta, quinta e sexta. Trocamos o guarda-suspensão, já ia ser feito uma vez que estava vazando os retentores. Eu consegui usar o retentor e o guarda-pó, você vai gastar aí uma média de 470 a 500 reais. Aí, os retentores completos aí e tal, não sei o que, tá? Essa é a média. E a mesa, também em torno disso aí, de... Rolamento da caixa. É, o rolamento da caixa. Aí eu falo a mesa, mas o rolamento da caixa. Também vai gastar em torno de 460 a 500 reais. Pode até chegar a 550, depende muito, porque tem uma variação de concessionária para concessionária. Tal, então assim, eu vou colocar esses preços aí. Depois, as pinças, os pistonetes estavam bons, eu tive que trocar só o... Qual que é o repórter que a gente trocou? O guarda-pó, né? O de fora, né? O externo. A gente trocou os oito ali, né? Exatamente. Tá, cada um desses aí, eu paguei 50 reais. Tem lugar que você vai achar 48, tem lugar que você vai achar 54, mas você vai comprar onde tiver, que é difícil achar. Inclusive, eu tive que rodar algumas aí para poder achar. Então, foi 50 reais cada um, foram oito, 400 reais. O fluido, eu usei o 5.1, que foi o suficiente. Quanto que é o litro do... 80 reais, meio litro. Meio litro. Tá, deu o suficiente. O Aero Keep, eu fiz com o Fernandão, então eu fiz em parceria aí, mas se você for comprar, deve pagar em torno aí de uns... Acho que 400 reais aí, os dois dianteiros e um traseiro. O sorte dessa moto, que ela já não era ABS, né? Porque se tivesse que desmontar o ABS, também desligar o ABS, ia ficar mais caro ainda. Mais trabalho. Então, não tinha o ABS. É uma moto que, ela foi feita para homens. Sei lá. Mas top ganha, maverick. O pessoal confunde as EX10, porque eles veem a roda fônica na roda dianteira e traseira, e acham que é ABS. Ela é ABS. E ali é o controle de tração. É que é a mesma roda fônica e o mesmo sensor que vai fazer a leitura do ABS, quando ela tem a bomba de ABS. Sim. Então, a sua não tem a bomba de ABS, mas tem o controle de tração, por isso das rodas fônicas nas rodas dianteira e traseira. Boa. Aí eu tive que trocar o rolamento da traseira, que acho que era uma das coisas mais... Rolamento da coroa. Da coroa, né? Não é da roda, é só o da coroa. Boa, Padre. Da coroa, que estava mais... Que isso é do torque mesmo de mil, né? É, uma milzona jogando potência na corrente ali, tracionando. Judia daquele rolamento. E é tesão. 25 mil ali jogando potência em cima dele. Bom, aí aproveitei e já falei com o pessoal da Muntec também. Peguei uma relação completa. Corrente, coroa e pinhão. E a gente passou para 520. E aí, me questionaram também, pô, porque era 525 original. Podemos usar 520? Queria que você explicasse, que é o cara da explicação. Então, toma cuidado. Pode usar 520, mas a 520 tem que suportar o torque de uma mil. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho a Teneré 250, de passe que ela usa de corrente, 520. Então, eu falo, pô, vou comprar uma corrente de Teneré 250 e vou colocar na ZX-10 do Durma. E serve perfeitamente. Eu monto lá, encaixa perfeito. Na primeira acelerada, você leva uma chicotada nas costas que te divide no meio. Um Beto Carreiro ou de São Paulo. Ela arrebenta, porque ela não aguenta. Mas a gente pegou a profissional, Regina lá, ZRB. Aí você pediu, né, pra eles, uma corrente de conversão, que eles chamam. Então, ela vai converter a original, que é a 525, pra 520, mantendo a mesma resistência. É isso aí. Então, você compra uma corrente de passe 520 de alto torque. Ela suporta a força de um motor de mil cilindradas. Então, se você pegar uma da minha Tenerézinha e colocar na sua moto, estoura na hora. Ah, mas é 300 reais, é outra 1.300. Tem que ser. Eu quis trocar, porque o padrão já tinha sinalizado que ia precisar. Então, uma vez que estava fazendo, já fez a limpeza, tal, não sei o que, já trocamos tudo. A relação, em média, dura 30 mil quilômetros. Ela estava com 25, dava pra você andar mais um pouquinho, tá? Porque se vê que ela tinha sido bem cuidada. Mas, já está com a mão na massa. Vai rodar mais 5 mil pra parar a moto de novo? Já faz. Eu vou fazer completo. E, voltando pra relação. Nossa, agora eu perdi o que eu ia falar. Eu não fiz nada dessa vez. Está rodando aí? Tá. Eu não falei... Puta, que tesão. Você perdeu sozinho, né? Sozinho. Às vezes os caras falam que é o que te atrapalha. Não. Foi sozinho agora, né? Foi, foi. Tá. Você ia falar voltando pra relação, que uma vez que a gente trocou... Lembrei. Toma. Vamos. Tem gente que pergunta assim, mas pra que eu vou converter minha relação de 520, de 525 pra 520? No seu caso, você que é um piloto profissional, você quer performance. Então, você alivia peso, porque usa bem menos aço, vai menos material, porque ela é mais estreita do que a 525. E tem menos arrasto por atrito. Por ela ser mais fina, ela gera menos atrito. Tem menos metal em contato entre corrente, coroa e pinhão. Então, ela rouba menos potência do motor. Então, por isso que toda moto, mil de pista, se converte pra 520. Você ganha no peso e você diminui o atrito. Não, você ganha até cavalo. Trocando corrente, já ganha cavalo. Então, é por isso que se troca de 525 pra 520. Maravilha. Se você não quer performance, usa 525 e pronto. Boa. Boa, padre. Boa. Ainda bem que você lembrou, era importante. Bom, fizemos isso aí. Troquei o pneu traseiro, que tava morto. O dianteiro eu tinha um backup lá, que eu coloquei um velho. Que se foi também. 600 km foi os dois. Acho que eu tava um pouco tarado. É, foi um pinzão de borracha. A hora de desmontar a roda pra trocar o pneu, já olha de novo o rolamento da coroa, porque... Não, você é louco. Não, lógico que não, né? Você é louco. Não, o pneu aí você vai gastar o quê? 1,800? 1,870, um pneu traseiro aí. É isso aí que você vai gastar. Dois contos. Eu vou arredondar pras dois, que o bagulho tá bem louco. Vou colocar dois contos, o pneu traseiro. Falei do negócio. Coloquei a bomba também, a Cossato. Sensacional a bomba, a Cossato. Animalesca. Precisava trocar a original? Não, tava boa. Mas, se tem a oportunidade, temos o parceiro, e a bomba é um luxo, por que não? Uma bomba que seria a original que você gosta, mas especial. Ela é mais Tchan, entendeu? Só que ela é um Tchan diferente, e aí pronto. Depois eu falo no vídeo, que eu vou colocar a mãozinha na bomba, você vai ver o meu trabalho lá, e como a brincadeira acontece. Então, esse vídeo eu vou fazer pra vocês. Coloquei a Cossato. Aí me perguntaram até, agora recente, pô, como que você fez pra colocar essa bomba e não pegar no plástico e tal? Não sei. Como que a gente fez pra não pegar no plástico? Acho que eles devem estar se referindo à carenagem, né? Plástico, quando esterça o... Pegar, ela ocupou o mesmo espaço da original. Foi, foi. Porque assim, eu abri meu semiguidão. E mesmo abrindo não pegou. Não pegou. E assim, mas eu abri até o que o padre orientou. Chegamos lá, esterça tudo, vê até onde dá pra ir com o... Deixa aí um dedinho de distância só pra ficar no... Não vamos ver. E já era. E eu vou te falar, você não tá ligado. Você não tá ligado também, e você também não tá ligado. Tinha uma 10 nova num rolê. O meu semiguidão tava com a mesma abertura da 10 nova. Então eu abri meu semiguidão com a abertura da 10 nova sem saber. A 10 nova original é igual você deixou assim. É, igual eu deixei a minha. Então assim, dá pra você manter, você vai ter que tirar as travas. Só que aí, lógico, o padre fez o torque certo. Caraca, a gente marcou na canetinha pra ver se não mexeu. Eu já fiz três rolês, já acabou um pneu e não mexeu o guidão. Então eu sei que tá bem firme, fica tranquilo. Só que é o seguinte, né, filho? Se você é um cara que valeta buraco, anda na paralela epípede e tal, é melhor você deixar o original, porque daí você vai ter a trava de segurança ou partir por um semiguidão, tipo o da Bullitt, porque daí você tem dois parafusos que trava ali, que é melhor que um só, né? Sim. Então, só me corrigir se eu estiver falando besteira. Não, é. Então assim, mas pra mim o original sobrou, ficou bom pra caraco, e eu abri do jeito que ficou da 10 em 2022. Então vai ver a 10 em 2022, você tem a véia, é ali que você vai abrir. Pedaleira, coloquei da Bullitt também. Fala Bullitt ou Bullitt? Eu sempre falo Bullitt. É, somos brasileiros, né? E eles também são. É Bullitt, né? Então Bullitt. Bom, Bullitt eu uso aí há mais de 10 anos, né? Desde a minha primeira moto de pista, sempre foi, da minha 7.5, e até hoje. Então a gente fez a 10, ela tem duas regulagens, só que eu sou um cara que gosta de uma peguladeira mais baixa. Aliás, acho que na seda eu sou o único que usa na regulagem lá de baixo. Todo mundo usa aqui em cima. E o as lá embaixo. Então, é que esse é muito particular também, né? Não tá raspando no chão, aí você vai buscar o conforto. É, é o que eu faço. Pra você se cansar menos, se movimentando em cima da moto. Agora, pegou no chão, aí não tem o que escolher. Sim, aí você sobe. Tem que subir, e aí você se adapta àquela posição. Boa, é isso. Agora, não pegou no chão, deixa na posição mais confortável, que te cansa menos. Então o que eu fiz? Eu coloquei ela na altura de cima, porque ela tem dois parafusos no chassi, né? Dois, dois, dois. Dois furos já no chassi. Dando a opção na original, né? Pra você. Eu deixei na que tava, que é o de cima. Só que, porém, a regulagem da pedaleira é tudo pra baixo. Então ela ficou um dedo mais baixo que a original. Porém, mais pra trás, porque ela ganha, né? Então ficou do caraco, porque na original, na 10, você fica, né, já fazendo um sexo com o tanque. Quer dizer, você fica assim, ó. Quando eu joguei mais pra baixo e abri, deu aquela, né? Deu aquela aliviada, entendeu, Padreira? Ficou gostosa, né? Porque não fica meio coada aqui, ó. Você fica em estado fetal na moto, porque fiquei um pouco mais gostoso. Então, coloquei as pedaleiras, tá, não sei o quê. Então, a pedaleira, quanto que é uma pedaleira da Bullets aí? Luxuosamente. Porque tem o preço do Urval careca, é óbvio, né, filho? Eu paguei, inclusive. Por volta de R$ 1.800, né, um jogo de pedaleira? Eu acho que é isso, não é? Vamos colocar R$ 1.800? Depois, se o pessoal tiver dúvida, entra no site da Bullets que tem lá os valores. Já, eu vou colocar R$ 1.800. E... Não, reaperto de tudo, trocar o meu pneu, é... Confiro tudo, né? A parte de a gente ficou aqui inteira, se conferiu, porque você teve que fazer o bagulho na dor. Não, é uma revisão a lá do Val. Quem não conhece, ele é bem exigente. Até chato. Mas tudo bem, fazer o quê? É o que você tem. É meu amigo do mesmo jeito. É o que você tem, é o que você tem. E tá bom. Mas tá bom. Mas assim... Agora que eu lembrei de uma coisa. Fala. Um vídeo pra trás, um filho aí falou, ô, vem breagem que tem sinterizada e orgânica. É, você lembra disso aí? Você falou pra eu te lembrar? Você lembrou? Eu fui atrás. Ótimo. Nos fornecedores, né? Eu compro aí os discos. É. E depois, eu ainda fui fuçar no Google. É. Então, ele tem razão no que fala, porque se você fuça no Google, você é direcionado por um monte de anúncio no AliExpress. Sim. E lá tem, né? Embreagem especial sinterizada. Top. Né? Eles acham que por marketing, né? Colocam isso pra falar, nossa, a minha é melhor, é sinterizada. Mas falando com fornecedores, não tem isso, tá? A IBC, a VESRA, não tem. Olha, você tem a opção, tem pra ZX10 disco de embreagem orgânico e sinterizado. Não tem. Não tem. Então, a fábrica do disco decide o que vai usar pro que a moto necessita. É uma moto de baixa potência ter um material. Mas se assim... Mas sinterizada geralmente é as leg legs? É ling-ling. Ah, tá. É, eu só achei, como os fornecedores falaram, olha, isso não tem opção, eu fui atrás do Google, e aí no AliExpress você acha, mas é tudo marca Shang-Fran-Ling. Blan, blan, blan. Sei. Jiu-Jang. É, é. Pode mandar um e-mail que eu te respondo. Isso. Eu tô ligado. Bom, então, filho, eu mantenho você em seu sinterizada. É, bom, e eu sei que é isso. Então, Padre Leo, de novo, já que você tá se lembrando, então, eu quero fazer um outro lembreche que você pediu pra eu virar o tempo que eu virava, né? E eu baixei meu tempo na assistência que você pediu. Parabéns. Obrigado. Parabéns pra você que fez a moto ficar incrível. Obrigado a você por me entregar a moto espetacular e ela vai mais. Agora eu preciso resolver se eu vou mais também. Quer que eu vou mais, Padre? 42, né? Então, beleza. Tranquilo. Outra coisa, filhos. Então, essa foi uma... Eu quero agradecer de novo. Padre Leo, pô, obrigado. Giovanni também. Eu que agradeço. Obrigado pelo que vocês fizeram. A moto tá incrível. Já, cara, andei. Tá sensacional. A galera veio andando também. A moto ficou impressionante. Ela é incrível. Ela só foi revisada. É, então, pronto. A moto era incrível. Ficou tão incrível quanto. Você conseguiu deixar ela incrível. Quero agradecer o pessoal da King Star. Ela só mantém incrível. Foi. Verdade. Quero agradecer o pessoal da King Star. Aí, motos em Dayatuba. Vocês precisam de uma moto aí, luxo. Vai lá. Fala com a Cláudia. Deixa um abraço lá. Toma um café lá também. Os caras são 10 pra caraca. Tá em São Paulo. Quer vir aqui falar com o Junior? Também fala com o Junior. Tá aí. Tem moto a roda pra vocês. Que aí vocês vão estar tranquilos. E vão estar falando com pessoas que são honestas. E se tiver alguma coisa, tudo se conversa e tudo se ajusta. Mas, aquilo que eu falei. Foi uma transparência desde o início. E eu gostei muito. De tudo que aconteceu. Como aconteceu. Então, sou muito grato aí a tudo. Inclusive, você também. Sempre você no luxo máximo. E agora tá aqui o quanto eu gastei. Toma. Eu nem fiz essa conta também. Sei que eu tô devendo, mas eu vou pagar. Tá bom? Fica tranquilo. Deixa eu registrado aí também. E... Pra vocês saberem que vida de influência não é fácil. Parabéns. Puta moto bacana. Porra, obrigado. Parabéns, Padre. Você também fizeram um puta tempo bacana. Foi do caraco. Os caras gostam que a gente fica se lambendo aqui. Mas é verdade. O Giovanni, por exemplo, veio aqui como? Depois que ele começou a ver se se lamber, ele quis participar dessa coisa. Mas eu continuo fora. Mas aí foi isso. Bom, enfim, Padre. Ela tá trazendo muito conteúdo pro canal. E pra mim também, meu. Tá sendo... E braço pro piloto. Pra caraco. Freinagem, então, é uma coisa espetacular como vem. Você tem que segurar... Quanto você pesa, Padre? 135. Põe dois. Peraí, Padre. E aí, meu. Tá ligado? Sabe? Uma coisa assim. Mas é isso. Mas então tá bom. Padre, obrigado de novo. Nada, obrigado. Vou liberar você mais cedo, tá bom? Ó, hoje tá cheio mesmo. Você gostou? Luxo. Mas é porque tá chovendo. É. E aí, beleza. Você quer mandar um tchau pra alguém? Alguma coisa, Padre? Ah, me lembrei de uma coisa. Vamos, fala, fala, fala. Pô, a galera pegou no seu pé, meu. Por quê? Eu não me preocupei. Eu não me liguei. Mas a galera pegou. Porque você bateu o rolamento com o martelinho da coroa. Se for por, por favor, usa uma ferramenta mais adequada pra você não fazer. Ah. Tá? Bate na pista externa. Se bater na interna, acabou o rolamento. Mas você bateu na externa, não sei. Mas a galera ficou, não queria que você fizesse. Ah, não? Não. Ficaram com nojo. É, com nojo você. Tudo bem. E agora? Eu não fiquei, tá? Mas assim. Mas o pessoal me falou. Mas ficou nojo, vomita. Mas com o quê? Aí teve meu filho que falou assim. Não, várias, né? Falei, pô, melhor oficina do Brasil. Aí eu falei, pô, mas o padre nem fala que é a melhor oficina do Brasil, né, velho? Não, mas a gente já fala. Então, tipo, tá ligado? Aí eu falei, pô. Falei assim, os caras estão de olho. Ah, o uvo, os caras já perdoaram. Já perdoou. Já. Agora o martelo, não. Não. Talvez se a gente fizer mais uns quatro rolamentos, perdoa. Passa o martelo também. Mas é isso. Mas, ô, filhos, então foi isso aí. Foram longas horas de trabalho aí. Se a gente colocasse por hora, eu tava fugindo. Ainda bem que você fez um preço fechado, viu, padre? Obrigado. Tá tudo certo. Porque só era essa do Jojo também, né, Jo? Ele gosta muito. Giovanni é um menino novo que tá aprendendo aí. Bom, filhos, é isso. Target Ace tá aqui embaixo. Traga a sua moto pra cá. Entre em contato com o Padélio. E é nózis. Manda um beijo pro campo, Padélio. Agora é hora. Agora eu vou mandar pro meu sobrinho, o Lucas. Porque na quinta-feira que eu fiquei mexendo na sua moto, era aniversário dele. E eu não fui na festa de aniversário pra mexer na sua moto. Parabéns, Lucas. Parabéns, Lucas. Não, você acabou de me destruir. Agora vai ver os comentários, cara. Olha aí. Tudo bem. Tá bem? Mas se o padre perdoou que é uma entidade sagrada, por que você não vai me perdoar? Porque eu deixei o padre até tarde e não fui na festa do Lucas. Lucas, parabéns e obrigado aí por emprestar o padre. Nossa, agora no próximo. Failure together. Tchau.